Olá a todos, agora de volta com o Jornal do Dri Souza novamente, com a Viviane aqui ao meu lado, hoje vou mudar um pouquinho, naquele dia ela me entrevistou, hoje é minha vez de entrevistá-la, a gente vai falar um pouquinho sobre a ONG, Encontro de Bicho, é isso? É, Associação de Proteção aos Animais, Encontro de Bicho. Isso, aí quando começou essa associação? Olha, eu recolho bicho da rua desde que eu acho que nasci, né, já comecei a andar, já comecei a recolher bicho da rua, terror da minha mãe, mas começou de uma conversa com a Sueli, ela queria também fazer alguma coisa assim, e depois o sítio dela, uma parte do sítio dela para fazer os recintos ali, o abrigo ali. Então começou dessa conversa, de uma vontade de nós duas fazermos alguma coisa para os animais, porque há muita, há uma demanda maior aqui de gato. E há quanto tempo que ela existe já? Quatro anos. Quatro anos de batalha. Hoje são, começou com duas... Não, é, daí a gente, é tudo regulamentado, né, então você tem que fazer uma reunião, você tem que fazer uma assembleia, então a parte da diretoria é o seu Pedro, que é o presidente, eu sou vice, a Sueli e o Câmbio são tesoureiros e a Thaís é secretária. Então esse é o grupo que trabalha atualmente. É, da diretoria, é. E esse tempo para cá, quantos animais já? Dá para ter uma noção? Hoje, eu falo para você que passaram aqui, não tenho... Hoje eu tenho 20 gatos aqui. A Sueli está com, acho que, 8 ou 10 gatos lá, fora os cachorros, que devem ter uns 5, 6 lá. E essa parte de atendimento é feita por você? Que você é veterinária, então é a responsabilidade... Aquilo que dá para eu fazer, sim, porque eu não tenho uma clínica, nem um consultório para fazer, né? Registrado aí, regulamentado. Eu, como eu trabalho como prestadora de serviço, eu atendo em clínicas ou na residência do proprietário. E o meu serviço é mais de reabilitação, né, minha especialização é mais para reabilitação. Então, sim, algumas coisas eu tenho, mas eu não tenho uma quantidade grande de medicação, porque eu não trabalho com essa área de clínica. O que dá para ser feito, eu faço. Senão, a gente leva a outras clínicas e arcamos com os custos. Então, não tem, tipo, um convênio com ninguém, vocês, que têm que assumir esse custo. E, assim, tem como negociar valores, as pessoas têm esse lado sensível. Sim, como eu sou veterinária e eu conheço vários veterinários, a gente consegue, lógico, um preço melhor, muito melhor. Mas, mesmo assim, eu não posso falar ou exigir que não se cobre nada, porque é material. Às vezes, é um problema ortopédico, uma cirurgia mais complicada, que eu até participo, ajudo, mas é um material caro. Anestesia hoje toma quase uma fortuna. E no caso da alimentação, vocês recebem doação? Nós ganhamos, lá, total, um saco de ração de cachorro por mês. Esse saco de ração... Não dá? Não. Nós doamos às pessoas carentes. Ah, sim, tem esse serviço também. Então, a Sueli é que segura esse saco e, conforme as pessoas vão passando ali, ela vai distribuindo esse saco de ração. Quem banca as nações desses animais, que eu falei, esses gatos que estão comigo, com a Sueli, somos nós mesmos. Eu e ela. Nossa, aí fica puxado, né? É, sempre ficou, né? Eu já tive 30 anos. E nesse tempo todo, vocês não tiveram nenhum incentivo, assim, nada de algum órgão, a prefeitura, um órgão público? Não, não. Todas as parcerias que a gente tentou fazer com a prefeitura nunca... Não seguiram em frente? Não, não. Nunca foi aceito. Nem sem custo, nem com custo, com dinheiro nenhum. E o que você está sentindo? Que aumentou nesses anos a quantidade de animais aqui na cidade? Muito, assim, um número muito grande. Mais cães, mais gatos? Gato é mais difícil de você contar, porque o movimento dele é à noite, né? Então, é mais difícil. O abandono, finalmente, é de filhote. Em caixas, assim, ou em saco, né? E cães, você vê muitos cães largados. Muitos. Bastante. E, no caso, para adoção, vocês colocam esses animais para adoção? Como que é esse processo? Como que a pessoa recebe também? A gente divulga. A gente divulga na página. E aí, existe um termo de responsabilidade, onde a pessoa assume a responsabilidade por aquele animal. Os animais que a gente doou estavam castrados, vacinados, vermifugados, saudáveis, né? E aí, tem, assim, vocês têm um retorno, você acompanha esse animal durante um tempo? Sim. É, porque para ser responsável, né? Tem que estar próximo desse animal. Sim. E agora vocês estão com uma ampliação desse local, né? Que foi cedido. É, não é uma ampliação. Agora, a gente está terminando uma reforma numa parte que seria de um pré-atendimento procurativo. E queremos iniciar a parte dos abrigos. Entendeu? Então, aí a gente precisa realmente de uma verba maior. Dá uma pausinha. Dá uma pausinha.